Um dos principais atletas paralímpicos brasileiros é alagoano. Johansson Nascimento acumula várias medalhas no atletismo. Ele é tricampeão mundial e o último título foi conquistado este ano em Doha, no Catar. Johansson já está de olho em 2016, ano das Paralimpíadas do Rio de Janeiro. E é com ele que a gente conversa agora, aqui no estúdio. Olá, Johansson, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Jornal do Dia. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer enorme. Bom, como é que estão os preparativos de olho no Rio ano que vem, então? É, o treinamento sempre muito constante. Vida de atleta não pode parar. Estou aqui em Maceió, que é minha cidade natal. Atualmente eu treino em São Paulo. Mas estou aqui curtindo um pouco as belezas naturais, a família, mas sempre tenho um tempinho para treinar.